E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como enviar mensagem para você mesmo no WhatsApp Isso mesmo, você pode criar um grupo para você mandar ali mensagens de lembretes, de fotos, de coisas que você quer deixar Somente para você, vem comigo nesse vídeo para eu te mostrar como fazer E se você quer concorrer a uma promoção de 200 reais no Pix, clica no link que está na descrição para participar aí Então aqui para criar um grupo, para você enviar fotos, imagens, textos, uma conversa com você mesmo Para não compartilhar com outra pessoa, porque a gente sabe que criar grupo não dá para criar grupo só com você Então para você enviar mensagem para você mesmo, você vai fazer o seguinte Vem aqui no WhatsApp em alguma conversa e digite aqui na barra de texto O seguinte texto, w.me.br Aí você coloca o seu número, primeiro 55 que é o código do Brasil E o seu número meu é 41 E vou colocar o restante do texto Vai dar um enter E aí depois você vai fazer o seguinte Clica em cima Virou um link, clica em cima aqui E pronto Está escrito aqui em cima, na conversa Miltin, você E aí você pode enviar as conversas para você mesmo Pode enviar um texto Uma imagem Enviar coisas Só você quer ver Como se fosse um grupo aí Só com você Beleza pessoal Essa foi a dica de hoje Aqui no canal Tecnodia E se quer participar da promoção Para ganhar até 200 reais no Pix Clica no link Está na descrição Vou ficando por aqui Até a próxima